10 passos da higiene do sono perfeita. Você que está me assistindo sofre com insônia? E isso tem tirado a sua paz, a sua vitalidade e disposição? Vamos colocar um ponto final nessa situação de uma vez por todas a partir de hoje? Então vem comigo que eu vou te ensinar um passo a passo muito simples da higiene do sono, para que a gente consiga de uma vez por todas resolver essa situação desconfortável. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Sou Mônica, Médici-Girlang, nutricionista funcional, fitoterápica e terapeuta holística. Eu estou aqui com essa grande e linda missão de ajudar pessoas. Por isso que eu coloquei o canal do YouTube para justamente ampliar o leque de pessoas ao redor do mundo inteiro que terão acesso a essas informações preciosas e transformadoras, é isso mesmo. Você pode me ajudar com essa missão linda e justamente me ajudar a fortalecer esse canal. Basta você curtir esse vídeo, se inscrever no canal agora, não deixa para depois, senão você se esquece. E no final, compartilhar esse vídeo com seus amigos, com os grupos de família que você tem, tá bom? Posso contar com você? Bom gente, separei aqui os passos, os 10 passos da higiene do sono e que pode realmente fazer toda a diferença na sua saúde, é isso mesmo. Ao longo de todos esses anos clinicando, é incrível como é muito parecido os casos clínicos dos pacientes. Vai mudando uma coisinha ou outra. O que eu percebo? No geral, as pessoas estão cada vez mais estressadas, vida corrida, chega em casa tarde, aí vai comer muito tarde, aí vai assistir ainda um noticiário, vai assistir um filme para tentar relaxar, usa celular, usa computador até tarde e quando percebe, vai dormir, só que justamente com muito estímulo eletromagnético. Ou seja, essas pessoas podem até dormir, mas não vai conseguir alcançar um sono REM, que é justamente aquele sono que a gente fala, onde a gente relaxa e a gente acorda bem disposto, com vitalidade. Justamente por todo esse excesso de informações e o corpo não consegue relaxar e muito menos produzir os hormônios adequados, como a produção de melatonina, que é fundamental para uma boa noite de sono. E aí eu coloquei aqui para também não esquecer de falar para vocês, que no geral, quando eu converso com os pacientes sobre melatonina, sobre uma boa noite de sono, as pessoas acabam acreditando que ah, dormir é só para dormir, só para descansar. Gente, não é só isso. Dormir é fundamental para a gente ter melhor qualidade de vida, ter melhor saúde. Se você está me assistindo, além de ter insônia, você tem obesidade, você tem baixo libido, você tem depressão, irritabilidade, qualquer patologia, câncer, qualquer patologia, gente, qualquer desordem orgânica, o primeiro tratamento simples vai ser dormir. Não tem como você tratar um câncer, você tratar uma diabetes, qualquer patologia, se a pessoa não dorme bem, não segue essas etapas da higiene do sono. Por exemplo, eu coloquei aqui da parte hormonal, libido. Quantas pessoas reclamando que não tem mais libido, não tem vitalidade sexual. Como ter libido se a pessoa, durante a semana, três, quatro vezes, dorme de madrugada? Não tem testosterona que suporte nessa vida sexual ativa dessa forma. Então, são detalhes que vai fazer toda a diferença. Mitocôndrias, que é o núcleo das nossas células, é como se fosse uma moeda energética do nosso corpo. Quanto mais mitocôndrias estiverem inflamadas e desnutridas, mais o nosso corpo vai sofrer com patologias. E justamente essas mitocôndrias, para estarem saudáveis, precisa de uma boa noite de sono. Compulsão alimentar. Quantas pessoas com muita compulsão alimentar, aí vai para o médico, vai para alguns profissionais e toma medicamento. O que adianta você tampar o sol com a peneira? Você pode até melhorar um pouco, mas você não corrigir o problema. Corrigir o problema é você ir na base, nesses detalhes, como fazer uma boa higiene do sono e dormir bem. Então, tá vendo como uma coisinha vai puxando a outra? Bom, então vamos lá. Eu coloquei aqui o primeiro passo. Esse primeiro passo, com certeza vocês já sabem, mas eu preciso, mais uma vez, afirmar que ele é muito importante, que é a alimentação. Eu até gravei um vídeo sobre a alimentação ideal antes da gente dormir. Peço que vocês confiram, tá? Mas aqui eu coloquei para poder lembrar vocês da grande importância, principalmente, da parte da tarde para a noite. As pessoas que têm insônia, a gente precisa ter um cuidado maior após as 16 horas da tarde. Ou seja, evitar os alimentos muito estimulantes, café, chocolate, bebida alcoólica. Então, todos esses alimentos que vão ter cafeína e álcool, vai ser estimulante e pode aumentar o cortisol, fazendo com que esse corpo fique mais acelerado e não relaxe para um sono, uma noite de sono tranquila. Alimentos difíceis de digestão, como carne, alimentos muito gordurosos, industrializados, frituras, tudo isso vai dificultar a digestão, fazer com que seu corpo trabalhe mais em um momento que ele está querendo desacelerar. Então, é isso que a gente sempre vai indicar refeições mais leves. Ovo mexido, omelete, sopas à noite, um mingau, uma vitamina de frutas, enfim. Essa indicação é muito individualizada, mas no geral, essa é a dica da alimentação. O que mais? Estabelecer o horário de dormir. É isso que eu observo com muitos pacientes também. Principalmente agora, nesse período de quarentena, muitas pessoas realmente perderam aquele rigor com o horário. Dorme a hora que quer, acorda a hora que quer, vai dormir tarde assistindo filme e quer fazer isso todos os dias. Ou seja, o corpo perde a noção de horário, a noção do horário que precisa dormir, que precisa acordar, desregula todo o relógio biológico. A gente fala o ciclo circadiano. Isso começa a afetar a nossa produção de hormônios. Então, ou seja, aos poucos pode ir levando esse corpo a desenvolver insônia, se ainda não tem. Então, esse é um fato muito importante que a gente precisa ter esse rigor do horário que vai pra cama. Nem que você não durma, mas tem aquele horário certinho que você vai deitar na cama como se fosse um ritual. E isso é muito importante. Iluminação. Então, ou seja, é aquilo que eu disse lá no início do vídeo. Hoje em dia, a gente acaba tendo esse super estímulo de iluminação, computador, televisão, a luz azul do celular. Tudo isso são estímulos que vai afetando a nossa produção de melatonina. Ou seja, também tem vídeo que eu gravei aqui falando justamente que a nossa glândula pineal que produz melatonina é extremamente sensível. Então, com toda essa carga de luz que a gente acaba tendo à noite, isso vai afetando a nossa produção de melatonina. Então, a sugestão é, à noite, pelo menos duas horas antes de dormir, você já vai diminuindo as luzes da sua casa. Se na sua casa tiver luz amarela, sugiro nesse período, umas duas horas antes de dormir, uma hora antes de dormir, desligue as luzes brancas e coloque as luzes amarelas. Isso vai amenizando e já vai preparando o seu corpo pra essa produção hormonal. E aí, quando for alguns minutos antes, meia hora antes de dormir, vai preparando ainda mais, desligando mais as luzes, deixa pelo menos, de repente, um abajur ligado, pra que isso vá diminuindo o estímulo de iluminação, fazendo com que sua glândula pineal já vá se preparando pra essa produção de melatonina. Bom, isso aqui já é bem importante. É o que eu faço em casa. Eu vou desligando tudo, ainda mais as crianças, que eu quero que eles continuem tendo um rigor de horário pra dormir. Eu vou desligando tudo, porque se a gente deixar tudo ligado, é certo que as crianças vão dormir 11 horas e até meia-noite se deixar. Então, 8h30, eu já começo desligando tudo pra que eles entendam que precisa dormir. E o meu corpo também já vai desacelerando pra esse momento. Terceiro, emoções. Isso aqui é muito importante. Alguns anos atrás, eu tinha o hábito de assistir jornal, muito jornal. Sempre gostei. De uns anos pra cá, eu parei com isso. Acredito que, ultimamente, parece que eles não estão filtrando tão bem as informações e chega muita coisa muito pesada. Imagine, gente, o momento que você vai dormir. Você com todas essas informações muito negativas. Tragédias, morte, tudo isso vai indo pro seu subconsciente. Nós que estudamos medicina integrativa, biofísica quântica, nós acreditamos que tudo que a gente assiste, que a gente ouve, que a gente lê 20 minutos antes, principalmente 20 minutos antes de dormir, vai pro nosso subconsciente. Então, imagine, antes de dormir, você assistir um filme de terror, de morte, de guerra, um jornal bem pesado, daquele bem punk mesmo, e aí vê aquelas tragédias horrorosas e vai tentar dormir. Pra quem sofre de insônia, possivelmente isso pode mexer com esse sono, fazer com que essa pessoa não consiga relaxar. Pra quem não sofre com insônia, isso com o passar do tempo pode gerar problemas emocionais, porque você tá ali absorvendo, como se fosse uma esponja, todas aquelas informações negativas. Então, minha sugestão é também preparar esse ritual antes de dormir. Se você quer assistir um filme, que seja um filme bonito, né, que traga coisas positivas pra sua vida, ouça uma música bonita, faça uma meditação, a leitura de um bom livro, isso é fundamental. Então, se você não tem o hábito de fazer essas dicas bem interessantes que eu estou dando aqui, coloque a partir de hoje, já vai escolhendo um livro pra ler à noite. Se você quer assistir um filme, vai escolhendo um filme de qualidade. Quarto, fuja da cama durante o dia. Isso é bem interessante. Eu também tinha esse hábito, eu amava fazer tudo em cima da cama, estudar em cima da cama, assistir televisão no quarto, esse era um hábito antigo. Hoje isso acabou. Hoje eu entendo que o meu quarto, a minha cama, é um local de descanso, e o meu cérebro precisa entender isso. Se durante o dia eu fico lá na cama, estudando, trabalhando, enfim, fazendo outras atividades que não seja dormir ou namorar, né, o nosso cérebro vai entender que aquele espaço não é pra relaxamento. E isso pode sim afetar o nosso sono. Os estudiosos já mostram isso. Então os estudiosos mostram que a gente precisa preparar esse ambiente, né, deixar o nosso quarto harmonioso, arrumadinho, cheiroso, um lençol limpinho. Isso é tão gostoso, não é mesmo? Isso é um ritual. Eu aprendi que todo ritual tem muita importância para a nossa vida. Quinto, sinalize o cérebro que está chegando a hora de dormir. É justamente esse ritual. Tomar um banho, já escovar os dentes, colocar o pijama, ir desligando as luzes. Isso é um ritual que você fazendo ele sempre no mesmo horário, você vai estar equilibrando o seu ciclo circadiano e colocando regra para o seu cérebro, que tem o horário certo de dormir. Isso aos pouquinhos você vai percebendo diferença. Mantenha o quarto confortável, que foi o que eu disse. Um bom colchão, um bom travesseiro, lençóis limpos. Tudo isso vai fazer a diferença. Se o seu quarto está muito claro, isso já vai interferir na sua produção de melatonina. Então, o nosso quarto precisa estar escuro. Coloque cortinas mais escuras, mais grossas. Se você não tem cortina, coloca aquele insufilme na janela. Isso tudo já vai preparando o ambiente para que o seu corpo produza melatonina da forma ideal. Sete, crie rituais de relaxamento. Como eu disse, música, um bom livro, isso tudo é um ritual que vai fazendo com que você vá preparando o seu corpo para este momento tão maravilhoso. Sabe qual é o meu ritual que eu mais gosto? Tomar chá. Aqui em casa, a gente tem esse hábito. Primeiro, a gente faz isso com as crianças. Então, a gente chama as crianças para tomar um chazinho em família. Conversa um pouquinho, coloca eles para dormir. Depois, eu pego esse ritual com o meu esposo. É o momento que a gente vai conversar sobre o nosso dia, que a gente vai namorar, vai se curtir. E isso, o meu cérebro entende que é um momento de relaxamento. Onde eu estou preparando o meu corpo para a produção desses hormônios tão importantes para uma boa noite de sono. Faça o teste e depois me fala. Oitavo, deixe as telas, aparelhos, eletrônicos fora do seu quarto. Isso é fundamental, gente. Então, eu também tinha isso no meu quarto antigamente. Televisão, computador, tudo no quarto. Hoje, como eu tenho aprendido muito sobre biofísica, eu não tenho mais essa coragem, gente. De deixar todos esses aparelhos dentro do meu quarto. Por quê? Isso é poluição eletromagnética. É justamente tudo isso que vai fazer com que o nosso corpo fique mais acelerado. A nossa mente mais acelerada, com ondas em desequilíbrio que não nos deixa relaxar. Então, isso também, eu tenho cada vez mais tirado isso do meu quarto. Então, a gente deixa o quarto limpo de aparelhos eletroeletrônicos, né? Deixa eu ver aqui, oitavo, tá. Nono. Esse aqui é maravilhoso. Neuroacústica. Já gravei vídeo aqui, se não me engano, é o vídeo 44, que o meu vídeo que chama Como Não Surtar na Quarentena. Lá eu falo da neuroacústica. Gente, eu aprendi neuroacústica tem uns dois anos e coloco em prática. É simplesmente maravilhoso. Neuroacústica é uma forma da gente trabalhar o nosso subconsciente com coisas positivas. Então, são ondas, frequências quânticas, que pode ser pra relaxamento pro sono, pra ansiedade. Eu vou deixar alguns links aqui pra vocês, pra sono. O que que eu faço? Eu pego, tipo, uns aparelhozinhos pequenininhos de som, eu não sei o nome, que você coloca um fonezinho, porque eu evito usar o celular à noite. E aí, deito na cama com tudo apagado e vou ouvir essa frequência da neuroacústica. Isso é simplesmente maravilhoso, vocês precisam aprender, gente. Isso pra ansiedade, pra mente super acelerada, pra depressão, é fantástico. Simplesmente maravilhoso. Eu sugiro que você não tenha preconceito e simplesmente teste. Dez e último, e não menos importante, aromaterapia. Gente, eu estou encantada com aromaterapia. Deixa eu pegar o meu aqui. Tá aqui. Ó, por exemplo, esse de agora eu tô aqui estudando. Então, eu tô usando o aromaterapia de limão. Maravilhoso. Super gostoso. O meu outro tá lá no quarto, não vai dar pra pegar agora. O outro que eu uso à noite é o de lavanda. Aí, antes de ter o difusor, eu colocava as gotinhas de lavanda no travesseiro. E isso ajuda demais a gente a ir relaxando. E os estudos já comprovam que a essência, o óleo essencial de lavanda, ajuda na produção de melatonina. Olha que fantástico! Se você tiver o difusor, prepare esse ambiente, liga o seu difusor, coloque o óleo essencial de lavanda ou algum outro que você goste, que te relaxa e prepara todo esse ambiente pra você dormir. Gente, pode parecer que tudo isso é simples, mas é transformador. Isso chama higiene do sono. São etapas que a gente vai seguindo e vai fazendo toda a diferença na nossa vida. Eu pergunto a você, você que tá aí me ouvindo, que possivelmente tem insônia, é possível que você já tenha tomado de tudo. Medicamentos, que eu não vou falar o nome aqui, suplementos, já fez tratamentos, mas não melhora. Você até dorme, mas você sente que não foi um sono reparador. Você acorda extremamente cansado, exausta, fadigado pra um dia inteiro, precisando tomar cafezinho, energético. Gente, será que esse é o nosso normal de ser humano viver assim exausto? É claro que hoje nós temos mais trabalho, a nossa mente tá mais cansada, fadigada de tanta informação que a gente precisa, mas é possível a gente render bem no trabalho e nos estudos e ainda ter vitalidade e disposição. Isso é possível desde que a gente primeiro se ame e queira se cuidar. Então eu sugiro a você que tá me assistindo, coloque em prática esses 10 passos e daqui mais alguns dias, comente aqui se você percebeu a diferença. Se esse vídeo está fazendo a diferença na sua vida, eu vou ficar muito feliz de receber sua mensagem. Eu desejo, olhe do fundo do coração, que você a partir de hoje tenha a melhor qualidade do sono e que até sonhe comigo, lembrando de todas essas dicas que estão fazendo toda a diferença na sua vida. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.